Quem vai ficar perado? Quero perder seu futuro Balançar minha mão no cura Morena vai ao meu lado Quem vai ficar perado? Oi, oi, oi Oi, 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 oi É pra quebrar cultura Vamos dançar cultura Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar cultura Oi, oi, oi Na mão na riva Cintura soa Danza Kuduro Não te canse agora Que tu só empiezas Mueve a cabeça Danza Kuduro La mão na riva Cintura soa Dá media volta Danza Kuduro Não te canse agora Que tu só empiezas Mueve a cabeça Danza Kuduro Balançar Que amor é loucura Morena vai ao meu lado Ninguém vai ficar perado Quero ver Neste Kuduro Balançar que é uma loucura Morena vai ao meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi Oi, 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 oi É pra quebrar Eu, oi, 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 oi